Os gols deste domingo pelo Brasil. Na Bahia, o Vitória enfrentou o Atlético de Alagoinhas. O João Carlos pegou a bola, cruzou e Cebinho cabeçou pra fazer. Repara aí a cabeçada no Cebinho. Atlético 1 a 0, é Cebinho. Ariste bateu a falta no ângulo, o goleiro Albertino nem viu a bola. Ficou procurando, 1 a 1. Depois do cruzamento, Rick cabeçou, o goleiro soltou, mas Rick insistiu até marcar. Final, Vitória 2, Atlético de Alagoinhas 1.